A jogada ensaiada, a batida! Acostado da defesa, acabou entregando e tome contra-ataque, vem o Moarama! A proteção ali por dentro, a marcação aperta, ferro, recuperou, bateu! A bola que sobra, vem ferro, boa, ligação no ataque, o Moarama de novo, bateu, Marcinho! Ali a posse de bola, ninguém aperta, ele vai levando, vai daí Marcinho, bateu! De primeira, Dazaiev coloca por dentro, olha só, a tabela deu certo, a batida! Atualizada a cobrança! Bola rolada, Dazaiev! Vamos, Fernando, bola roladinha pra trás, a batida! Lucas! Topasse ali por elevação, pra aro, olha, sobra! Olha só, a bola sobrando! Vai levando o Lucas, vai daí Lucas, pé direito! Passe por elevação, ferro! O Marcinho sai do gol, faz a defesa e já tenta ligar o contra-ataque rápido, a bola batida, Lucas! Felipe Reis, jogando curtinho, a bola rolada pra ele! Bola no fundo, rolada mais atrás, pro gol! O Tabaté tem que ter tranquilidade aí pra buscar o seu segundo gol, que é mais importante! Olha só, consegue uma boa defesa, olha só a saída errada! Acabado de fazer uma grande defesa, tinha o contra-ataque, o ferro cochilou! O Luiz Fernando bateu a carteira! E agora que eu quero ver, vem de contra-ataque, Lele bateu na trave! Vai tentando a jogada por dentro, por ali, o Jotinha! Aleph, coloca no fundo, a batida e o gol! Gol! Do Moarama! Jotinha, número 70! A bola trabalhada de pé em pé, chegou no ferro, lá na linha de fundo, ele rola! Vai puxando o contra-ataque pra o Moarama, Jotinha colocou na área! Gol! Gol do Moarama! Ferro! Número 27, a dele! Mais uma vez jogada, trabalhada de pé em pé, do Leo Costa pro Jotinha, e aí ele deu tapa pro ferro!